o seu jogando velho olha o Dexter jogando velho o que é sério isso é sério essa merda de jogo é sério sim que bagulho lixo velho e é sério isso já pensou em parcelar o gol de para caixar a sua conta que você pode vem para o rei dos cois ponto com ponto br